Milhares de pessoas marcharam em Bruxelas pelo clima antes da COP27 das Nações Unidas, que decorre de 6 a 18 de novembro no Egito. O evento foi organizado pela Coligação Climática, que representa quase uma centena de organizações ambientais. Os manifestantes pediam medidas reais e decisões reais contra quem mais danos causa ao planeta.